Saudações amigos, estou aqui fazendo esse vlog na descompeta do CD e agora trago para vocês From the Moody Banks After Whisker, álbum ao vivo do Nirvana, que era uma banda de Seattle Estados Unidos, que tocava a pegada grunge e que já não existe mais Bom, vou passar algo mais técnico para vocês antes de qualquer coisa né Lançamento, meio de outubro de 1996, a gravação ficou entre 1999 e 1994 Gênero Grunge, duração 53 minutos e 56 segundos Formato CD, gravadora DGC, produção ficou a conta de Shauna O'Brien e Diane Stater Bom, From the Moody Banks After Whisker é um álbum próximo da banda de Nirvana, ou seja, um álbum depois que a banda já não existe mais né Lançado depois, quando a banda nem fazia mais shows, por aí vai Com gravações ao vivo feitas ao longo de sua carreira, ou seja, não é gravações de um único show né São várias gravações de vários shows, é um coletando ao vivo, pode-se dizer Conteúdo 16 faixas lançadas a 7 de outubro de 1996 e conteúdos são faixas ao vivo gravadas de 1989 a 1994, ou seja, desde os primórdios da banda até o final da banda né Chris Novezelic foi o responsável por procurar nos arquivos em busca de faixas ao vivo né Chris Novezelic é o baixíssimo da banda, um bem altão né E ele juntamente com o baterista David Grohl, que hoje está no Full Fighters né Que era baterista do Nirvana e agora já é vocalista e guitarista do Full Fighters, banda que ele criou Fizeram as escolhas finais O Isca é um rio que corta Aberdeen, Washington Aberdeen, pra quem não sabe, é a cidade de Kurt Cobham Eu mesmo não sabia, pensava que era banda, todos os membros da banda, música era de Seattle, Estados Unidos, mas não era, é de Aberdeen Que era um lugar do interior, que eu acho que já disse em outro vídeo, que Kurt tirava sarro dizendo que o povo era caipira E nem todo mundo de lá não é fã do Nirvana não É tanto que o morador fez algumas homenagens lá, para a banda Mas nem todo mundo se identifica com a banda, que ele tirava muito sarro com a banda Aponto que Kurt mencione em Summiting The Way, Corto Rio, Whisker Tem várias homenagens para cultuar, que fizeram, algumas coisas que ele ensinou, né? Pessoas falando frases para ele, ele compõe essa música lá, então ele usava seus químicos, né? Viajava, bebia, e ficava refletindo, né? Eu soube que ele cresceu na família problemática Que a parte do meu pai alcoólatra, a mãe tomava muito remédio Não sei se ia abusar, agredindo fisicamente ele, mas ele não teve uma infância tão feliz, né? E essa é a capa do disco, Nirvana, o nome aqui, Fondermude, Back to the Whisker Aqui os músicos, o Baixista, Curte aqui sentado, David Grohl Ao todo o disco tem 17 músicas Entre elas, Intro, Skull, Skull, Drain Yuga, Neurism, Sven Lighten Speed, Biansong, Lithium Sleeve Up, Spank 2, Access Apprent Seed, Hatshapet Box, Milk Eat, Negative Creep Polly, Bread, Taurus e Bleu Aqui o fundo, né? Corte pulando, aquele stage de Ving, que é aquele pulo que eles dão um salto do pau em cima do pulo, né? Dos fãs Vou mostrar mais a frente pra vocês Aqui é a frente do CD, tudo destruído Dá pra ver os instrumentos, né? Jogar no chão, quebrado Algo natural do Nirvana, a banda L7 também destruía todos os instrumentos, os deles, né? Era uma marca registrada do Nirvana, destruir tudo Isso foi até declarado no rolo de rock Eu acho que foi a primeira vez que o Nirvana tocou no Brasil, foi no rolo de rock Até Raspurão João Gordo apresentou a banda De novo a frente, um card para vocês, né? Uma imagem aqui de David Grock Aqui, tocando sua bateria Uma imagem de Kurt, que eu acho que foi o show da MTV Já vi esse show Então, esse disco é vários shows da banda, né? Aqui, as músicas, os créditos, né? Meio desfocado aqui, os fãs aqui no meio, né? Não tem as letras, ó Aqui, imagens de shows Eu acredito que é o começo da banda aqui, viu? Cortar cabelo bem grande Você vê que o palco é bem pequeno, é uma coisa bem íntima mesmo Parece só coisa para os fãs Eu acho que até pode ser em Seattle isso aqui Esse show, não diz aqui Imagem aqui também, aqui da banda Aqui, acredito que seja o primeiro baterista do Nirvana Só participou do primeiro disco Já tô até raro pra você ver Eu mesmo não vejo muitas fotos com esse primeiro baterista E aqui, vários shows do Nirvana com outras bandas, né? Sonic Outing Acredito que esse STP é Stone Temple Pilots Uma Brand Rock também Várias fotos, né? Imagens da banda Aqui, shows com o Nirvana e outras bandas Realmente Entre outras Aqui, um guitarrista também, passiva do Nirvana Se não me engano, tá no Full Fighters Aqui, casa de shows aqui com o nome Nirvana e outras bandas Aquelas fotos aqui, cortando um salto aqui E aqui só tem textos em inglês mesmo Não tem as letras das músicas não Pra quem quer acompanhar Aqui é o baixista E aliás, foi ele que pelo visto Produziu junto com outras pessoas esse disco, né? Baterista Curte aqui, de cabelo curto de costas E aí, saiu com uma foto aqui Corte E aí, saiu com uma foto aqui O nome aqui no tênis dele Baixíssimo no meio Produziu junto com esse disco Ele teve igual O vídeo agora do Full Fighters E o nome Nirvana aqui Saiu com uma página E é isso Sem carte E aberto Que é o fundo, né? Coisa bem íntima aqui De corte e o baixista Duelando um de frente do outro Deve ver uma sacana bateria no fundo E foi isso Esse vlog Nós completamos o CD Dessa vez O disco ao vivo Do Nirvana From the Mood Banks After Risk Eu não tenho acompanhado a banda Eu não sei se lançaram outros por aí Escuto alguns singles Versões de outros discos Com coletâne Mas De só com os guinete Eu não tenho muito acompanhado Tem saída a mais Na versão do vídeo É isso É eu Ok Até a próxima